Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para lecionar a 24ª videoaula do projeto Videoaulas do Chateau. Serão 300 aulas sobre gestão ou sobre administração, como você quiser chamar. Esta é a 24ª. Na primeira disciplina, que nós chamamos de princípios de gestão, serão 30 aulas. E esta é a 24ª de 30 aulas sobre princípios de gestão. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero falar sobre um conceito que é muito comentado no universo das organizações atualmente. Que é a ideia de resiliência. Gente, o que essa palavra quer dizer? Resiliência. Resiliência é um conceito que vem lá da química, que diz respeito a um determinado corpo, determinado material que sofre pressão, aguenta aquela pressão e volta ao seu estado original. Então vamos dizer o seguinte, plásticos, muitas vezes, eles estão no formato, quando eles são queimados, eles estão lá sofrendo a pressão. E a partir do momento que não são mais queimados, que se tiram fogo, eles voltam ao seu estado original. Outro exemplo é o exemplo do elástico. O elástico tem lá o seu formato. Quando você estica o elástico, portanto coloca o elástico sobre pressão, ele muda de forma. Mas uma vez que você para de pressionar o elástico, o elástico volta ao seu estado original. Então, no universo das organizações, a resiliência, ela ganhou o seguinte sentido. O cidadão, particularmente o gestor, ele recebe a pressão, ele suporta aquela pressão, e quando a pressão acaba, ou quando a pressão diminui, ele volta ao seu estado original. Isso quer dizer o quê? Ele não deve se abater com a pressão, ele não deve ficar triste com a pressão, ele não deve ficar angustiado com a pressão. Por quê? Porque uma vez pressionado, tendo atitudes negativas, essas atitudes negativas, elas transparecerão para a equipe que ele gerencia. E aí, portanto, a falta de resiliência dele, gerará uma falta de resiliência da equipe toda, porque a equipe acaba sendo o espelho do gestor. Então, está havendo a pressão, saiba suportar a pressão. Mantenha o humor, mantenha a serenidade, mantenha a calma, mantenha a confiança. Consiga ficar no seu estado original. Não sucumba à pressão. Aceite a pressão e fique no seu estado original. Porque, uma vez que isso aconteça, você vai passar para a equipe uma mensagem de quê? Uma mensagem de confiança, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de acreditar que as coisas podem tomar outro rumo, elas podem melhorar. Uma mensagem, portanto, de esperança para a equipe. Uma mensagem positiva para a equipe. Então, ser resiliente é isso. É não se deixar vencer pelos obstáculos. É saber lidar com os obstáculos num estado emocional apropriado para lidar com eles. Ah, é muito fácil de falar e difícil de fazer. Sim, é verdade. É fácil de falar e é difícil de fazer. Mas aí existe uma coisa que pode ajudar os gestores. Disciplina. É você tentar manter o estado emocional bom quando algo dá errado. E se você teve dificuldades, você sucumbiu, você tenta de novo da próxima vez. Sucumbiu de novo, mas talvez tenha tido um pouco mais de resistência. Tenta de novo. Tenta de novo. Vai se disciplinando até isso tornar-se uma prática. A prática de ser resiliente. Resiliente. Portanto, gente, uma pessoa que tem resiliência, uma pessoa que sabe lidar com as frustrações de forma positiva, passe esse espírito para a equipe. E a tendência é que os resultados daquele setor, daquela divisão, ou até da própria organização, eles sejam melhores. Então, esta é a resiliência e esta é a importância da resiliência. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção. Se você gostou do vídeo, clica aí no canal. Dá toda a sua curtida, dá o seu like. Também compartilha. E se inscreve aí no canal para receber os vídeos assim que eles forem postados. E se inscreve aí no canal.